Aba, boa, ida mas, eu isso é é piquei mano, é logo mal, caraca copa dá algum mal é? Toma ai, ta mano, e aí pessoal, beleza? Marca aqui com mais vídeo do canal pessoal, e hoje trazendo aqui pra vocês um novo vídeozinho muito foda e o jogo lançamento que nós vamos testar, oxi mano, testar o que mano? E nós iremos testar hoje o jogo chamado Neptunia Virtual Star, mano Eu vi o trailer dele, parece ser legal, não sei, mano É só a gente jogando pra saber, tá ligado? Ele lançou dia 29, dia 28 desse mês, sei lá, mano Só sei que ele parece ser bom e vamos ver se o jogo é bom mesmo E sem mais delongas, se inscreve no canal, hein Deixa o like que nós estamos postando vídeo diretão aí, mano Então bora pra cima aí, bora ver como tá esse jogo Beleza, pessoal? Olha o joguinho aí de hoje, mano Nossa, o jogo Animer, velho, Animer Puta que pariu, mano, o jogo parece ser muito bom, velho O jogo e o Animer aí, mano do céu Bora ver o que vai dar nesse game aqui Tô até vendo, mano, que vai ser muito bom New Game, né? E lembrando que ele tá em inglês Ele não tem em português, só em inglês mesmo Bora ver qual que é nesse jogo, né, mano O robô, nós joga de novo, né, mas se não for, fazer o que? Pegar a aula, já travou o jogo, já tá Foi, né, bora, tá carregando, calma Não tá no SSD, né Eita, porra, mano Nossa, que lag, mano O PC não roda, velho Caramba, o jogo é muito bonito, velho Ai, meu Deus, o que eu fiz, velho Fiz merda, mano Nossa, vamos aumentar a velocidade do... Como que eu aperto o pause, meu Deus Não sei apertar o pause de novo Como que eu aperto o pause, cara, é aqui Vamos aumentar a velocidade da legenda Meu Deus do céu, meu Deus Que difícil mexer nesse menu, por quê, né Ah, mas não adianta É, pessoal, vou... Eu vou deixar só um trecho aqui E vou cortar pra parte de luta Porque tá em inglês, então nós vamos entender, né Mas os gráficos, pelo que eu tô vendo aqui Tá lindo do jogo, velho Caraca, pessoal, bora Ela mandou um exército de robô, velho Nossa, mano, esse jogo tá muito bom no jogo Caraca, o filme tá em inglês, velho Que eu não tô entendendo nada, mano A gente toda, esse problema não dá pra dar umas balas, né, velho Caramba, esse jogo tá dando uma vibe meio triste, tá ligado Olha Caraca, vai fazer eu chorar aqui o jogo, mano O jogo é triste, velho Essa voz japonesa é triste É, pessoal Não entendi foi nada Mas aí parece que eles estão no mundo virtual Sei que eles estão no mundo virtual e... Mano, é... Sei lá, velho Tá enter aqui, vamos ver o que vai dar nesse game É, mano O que a menina tá fazendo, velho Cagando Ah, blá, 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 blá Bora, mano Que ele tá treta, velho Eu conheço que esse jogo é bom no PVP Mano, esse jogo parece um anime, né Não pesquisei direito Mas ele parece um anime Blá, 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 blá Como que passa tudo, velho Não dá, não Não deixa, esse cara é ruim, mano É, pessoal, esse jogo aqui, o diálogo, mano do céu, velho, tu vem aqui clicando e não começa, velho, bora, pra dar bala, mano. Eu não penso que vai começar, parece mais cutscene, hein. Se joga os japoneses, você não gosta de botar diálogo, hein, mano. Se fosse um BR fazendo, você ia botar uma parte diálogo lá de 30 segundos e até luta. A próxima. Tá, tá, tá. Wee John, wee John. Isso aí. Salva, salve. Salve. Eu já pedi um salve ali mesmo, mano. Salvado. Belegarete, ticaregatá, blá, 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 blá. Beleza, pessoal, agora eu tô sendo que vai, hein. Agora vai. Tá, elas arrumaram umas armas aqui, pelo que eu entendi, elas fizeram alguns juros aí, eles tinham vocação e arrumaram umas armas. Agora, 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 com mais pau. Agora, agora tá com cara de areia, né, pessoal? Agora, mano, impossível agora eu não começar. Ó, uma pau de gelo, velho. Caralho, que bonito esse jogo, mano. Meu PC nem roda. Jogo no Ultra aqui. Aí, agora é luta, né? Eita, meu despertador. Meu Deus, não começa nunca, velho. Quando a gente pensa que vai começar, não começa. Caraca, mano. Pelo amor de Deus, jogo. Só quero jogar, velho. Nossa, mas e se eu tivesse lendo todo esse diálogo? Ia ser uns 30 minutos só de vídeo. Aê, amém. Tá, é... F1, F e X, para shot, para atirar. O C. Observation mod. Fiz E, ativar a esquerda. Vou Z mais E. Sei lá. Tá, tá, tá. Nossa senhora, só um instante que eu vou mexer nas config. Beleza, pessoal? Bora lá dar bala. Tá aqui, filma. Depois de três horas de diálogo. Vamos ver como tá o joguinho. É interessante, mano. Ó, o outro índice de esquerda atira, o outro mira. O X, o Tab não fazia um ataque especial, velho. Ah, não. É Z e E, né? É, bora. Bora nos objetivos ali. Deixa eu ver. Ele tá falando que é pra ver itens. Tá, não entendi nada. Então, vamos seguir no tutorial aqui. Tá falando pra mim ali. É, movimento da câmera. Tira o T-Reseta, né? Que volta pro estado original. Isso mesmo. Pra ensinar a pular. É óbvio, né, mano? Pule duas vezes. E o E pra Bush. Ah, interessante. O E desliza, mano. Eita, que da hora, velho. Putz, gostei. Caralho, que jogo foda. Tá, tá, tá. E agora? É... Tá, acho que vai ter que atirar. É, vai ter que atirar. Deslizando. Deslizando. Bota uns mods aí pra me dar um palma. Não, pro meu Deus. Cheio de diálogo, velho. Não aguento mais. Mano, até agora. Minha opinião. O jogo tem muito diálogo. E eu não entendo nada porque tá em inglês. Se tivesse que fosse muito em português, né? Mas se tivesse em português, eu ia ter preguiça de ler, né? Eu tenho certeza. Mas... Mano, joguinho com gráfico bonito. Quem gosta de anime. Jogabilidade. Jogabilidade vai ser boa. Tem esse sistema aqui também. Olha que louco, mano. Tá par... Eita. Caraca, os bichos não tomam dano, velho. Ah, esse aqui é tipo uma mira que vai automática. Entendi. Só ficar longe dos bichos já era, GG. Vamos aí, polenguinho. Caraca. Pega nóis, pega nóis, pega nóis, família. Como que eu uso ataque especial aqui, mano? É o 6. Vamos usar, vamos usar. Peraí. Lagou, lagou. Ai, não. Nossa, velho. Como que eu uso... Ah, aprendi, aprendi. Mas eu errei, velho. Olha que louco. Peraí, família. Peraí, família. Ah, mas é muito difícil usar ataque especial nesse jogo. É o E. Ah, sei lá, mano. Poxa, vamos matar esses bichos. Cansei. É... Ah, deixa eu ver isso aí. Não entendi o que ele queria dizer. Eita. Filha da mãe, mano. Deu um hit. Interessante, interessante. Então, treinamento ainda, né, velho? Tem que ir pra... Pever pensando. Tá, acho que agora... É alternar de personagem? Deixa eu ver. Não entendi ali. Tá, vamos lá pra missão. Ah, aqui é easy. Aqui é easy. Aqui é easy. Não vai dar nem graça. Falta um poder aqui. Nossa, tem de nada esse poder. Já foi. Foi não, mano. É porque eu me afastei da zona. Eles sumiram. Não pode ficar muito longe. Já foi, já foi. Agora foi. Boa, boa, família. Ah, caraca. Donde esse cara veio? Agora foi. Agora foi, família. Vamos embora. Não entendi. Tem que pular aqui. Ah, tá. Como que libera isso aqui? E agora, mano? Como que libera isso? Acho que eu tenho que matar mais mob pra liberar o lugar, né? Sei lá. Vamos tentar ir pro outro lado aqui. Aqui tem um LED salve. Salve. Olha que boa. Salvado. Ah, tá amanhã. Salvei. Vambora. Ah, não entendi agora. Ah, por aqui? Será? Ah, bato. Boa. Eita, mas... Oi? Cês é épico, hein, mano? É logo mau. Caraca, a copa dá algum bom, hein? Toma aí. Ah, mano. Esse ataque é de perto. Agora que eu... Ah, eles sumiram. Eles sumiram, velho. Calma aí, família. Calma aí. Largo. Eita, não. Levei. Vai. Olha o poderzinho aqui lá, moça. Meu Deus do céu. Vou morrer. Nossa, mano. Que ataque fraco é esse dela? Mano. Olha só, não tá comendo forte. Desliza. Mas vamos... Vamos morrer, mano. Vamos morrer no treinamento, velho. Muito difícil. Mas por que os caras tem que ser tão forte assim, mano? Olha isso. Caiu, caiu. Estundou. Ixi, tá apaixonado. O que é que, mano? O stun dessa menina, ele tinha apaixonado. Já foi, já foi. Nem graça. Boa, boa, boa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham mesmo gostado desse vídeo. Mano, eu achei o jogo bem mais ou menos, velho. Ele tem pouco sistema de combos. Ele tem pouco... Sabe, mano? Sabe o que você sente? É que eu tenho que jogar mais. Eu vou jogar mais. Tem a parte 2 também que eu tô jogando com a outra personagem de espada. Eu vou postar, beleza? Então acompanha aí no canal. Se inscreve e deixa o like. Eu vou postar a parte 2 no canal. Jogando com a personagem de espada. Pra ver se é boa também. Mano, vamos ver. Vocês vão ver como que vai ser. Eu gostei mais da espada. Mas... Vocês vão ver, mano. Eu achei que tem pouco combos no jogo. Tem pouco especiais. Especiais são bem ruins, tá ligado? Não tem... Tem muita graça especiais. Né? Mas... Vamos jogar mais. Eu quero entrar no... Sair do tutorial. Entrar no mundo aberto. Pra ver como que é, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Fuuu! Tchau!